Eu sempre falo aqui, que no meu ateliê de trabalho, trabalho com madeira, que às vezes eu deixo os preguinhos cair sobre o farelo, e para mim não me agachar, lá quando aquela caixinha de pregos cai no farelo, eu tenho um imã amarrado numa cordinha e passo em cima dos preguinhos e todos grudam nele. Eu sempre que faço isso, imagino, a volta do Senhor vai ser assim, Ele vai passar rapidamente e nos tirar desse meio em que nós vivemos, em toda a terra, em todo o mundo, num abrir e fechar de olhos, ao ouvir o toque da trombeta que a igreja vai ouvir, a trombeta de Deus, ela vai ser arrebatada e nós precisamos ter essa qualidade divina. Então eu trouxe aqui alguma coisa para mostrar para vocês, não costumo fazer isso não, mas vou mostrar para vocês. Eu vou espalhar todos esses preguinhos aqui no farelo. Farelo que não tem valor nenhum, só para queimar ou para fazer adubo do nosso quintal. Só, não tem valor. Farelo da madeira, o resto da madeira está aqui. Todos os preguinhos aqui, todos aqui. Isso aqui é como se fosse o globo terrestre, a terra. E o Senhor vem buscar todos aqueles que estão preparados nesta terra, nesse meio maligno em que nós vivemos, meio da apostasia, da heresia, da incredulidade, de alguém que já não acredita mais na volta do Senhor Jesus. Eles estão provocando o Senhor, dizendo, não, isso não veio, isso não vai vir, não vai acontecer. Como não vai acontecer? Vai. Ele virá. E num momento em que ninguém vai estar esperando. Eu tenho um imã aqui também. Eu fiz um cabo nesse imã aqui. Então eu vou mostrar para você, mais ou menos, como eu imagino que vai ser. Jesus disse, olhai para as aves do campo, olhai para os líderes do vale, para as aves do céu, olhai. Olhai para isso, olhai para aquilo. O Senhor sempre mostrou, sempre falou através de parábolas, e eu quero mostrar isso aqui. Quando o Senhor passar e pegar todos os habitantes preparados, aqui, só ficou o farelo aqui, nada mais. Só o farelo. Só o que tem aqui para jogar fora, para ser queimado. Mas o que era precioso está aqui. Alguns ficaram bem na pontinha, quase escaparam, mas foram arrebatados, foram tirados. Como está a tua vida? Pense nisso e Deus te abençoe. E nós vamos ser levados para sempre com Ele.